Devido ao grande aumento de casos de coronavírus no município de Ourém, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando um grande mutirão para testagem rápida de Covid-19. O mutirão está acontecendo aqui na quadra coberta da escola Rubens Guimarães Júnior, no centro da cidade de Ourém. A estudante Jamile também tomou essa importante decisão em fazer o seu teste de Covid-19. Ah, é tipo assim, que um mosquito entra no seu nariz, sabe? Não dói, só incomoda um pouquinho, mas não é coisa de outro mundo, sabe? No caso, você sai já daqui agora com a cabeça mais leve a respeito desse teste que deu positivo ou negativo? Negativo, graças a Deus. Porque, tipo assim, surge aquela dúvida, né, se tal ou não. Aí, para tirar essa dúvida, eu resolvi fazer o teste e, graças a Deus, deu negativo. Pesquisas já mostram que a maioria dos internados estão hoje acometidos em casos moderados e graves Covid-19, não estão vacinados. Então, a gente convida a população à conscientização da vacinação, do isolamento social, né, do distanciamento, evitar estarmos em locais aglomerados, uso de máscara. Ramírez Barreto, da cidade de Ourém, para o Ourém News TV. Tchau, tchau.